Olá, pessoal! Vamos falar sobre a CPA do IFB? Toda instituição de ensino superior possui comissão própria de avaliação, que atua para garantir o seu credenciamento ou recredenciamento junto ao Ministério da Educação. É formada por professores, estudantes, técnicos administrativos e representantes da sociedade civil, com a finalidade de conhecer suas opiniões e demandas, tendo como objetivo a idoneidade e reconhecimento da competência do IFB, dos seus cursos e programas, além de destacar a gestão do ensino, da pesquisa e da extensão, e promover a contínua busca e melhoria da qualidade da educação superior. Então, a CPA é estratégica, sendo os principais instrumentos para o reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos de graduação e pós-graduação exigidos pelo MEC, e que legitimam, junto à sociedade, o fortalecimento e a qualidade permanente da formação superior. Para saber mais sobre como você pode participar desse processo, vamos te contar algumas curiosidades. A CPA não avalia cursos integrados, técnicos, cursos de extensão e proeja. Galera, foca na avaliação dos cursos superiores, hein? A CPA, por ser uma comissão independente e autônoma, traz o entendimento coletivo da trajetória que nossos cursos estão seguindo, para atender a formação superior, seja dos cursos de tecnologia, de licenciatura ou de bacharelado. A participação da comunidade acadêmica do IFB é fundamental para que possamos compreender nossos pontos fortes e o que precisamos melhorar, para que sejamos ainda mais reconhecidos como uma instituição de ensino de excelência. Agora vem a pergunta que você precisa fazer. Como contribuir com a CPA? O formulário é virtual e será disponibilizado por e-mail aos alunos e servidores. Também estará disponível no site do IFB. Seja parte da avaliação institucional da CPA. Assim, nos auxiliará nas políticas de gestão voltadas para a oferta de cursos superiores e de pós-graduação. Juntos, encontraremos soluções de crescimento e melhorias das nossas ações dentro do IFB. Participe da avaliação da CPA. Participe da avaliação do IFB.